Espaço maior é quem entra pela primeira vez no Shop Tour, um produto maravilhoso. Aliás, é um produto que faz sucesso nas grandes empresas, nas multinacionais. O produto que serve para um espaço pequenininho até para um espaço maior de quantos metros quadrados? Até 500 metros quadrados. Até 500 metros quadrados. Essa semana eles entregaram um projeto lindo, acabei de ver as fotos para um lugar de 300 metros quadrados. Aí você que tem uma grande empresa pode prestar atenção e entrar em contato porque eu tenho certeza que o seu ambiente comercial vai ficar maravilhoso, muito prático e melhor ainda, com muita qualidade, com muita durabilidade, tá? Agora para você que tem um filho pequeno ou para você que está querendo deixar a casa bem organizada em 98, olha, presente de Natal para você está aqui. Não só presente de Natal não, para você que quer dar uma incrementada nos seus negócios também, hein? Recepção do seu consultório, da sua loja. Gente, é um espaço bonito, é um kit completo. Olha, tudo muito bem pensado. Tem movimento aqui para o monitor ficar ajustado de acordo com a sua necessidade. A prateleira para o teclado é retrátil, olha que máximo, fácil, né? Lugar certinho para você colocar CPU, as prateleiras até para colocar seus livros, seus CDs, enfim. É um kit que vai até a poltrona confortável, pode ser feito nessa cor que você está vendo ou então em qualquer uma dessas aqui na combinação que você precisar, tá certo? E uma coisa muito importante, não fura parede. Não fura parede? Não fura parede. Que maravilha, gente. A medida desse kit qual é, Mônica? Esse é 1,45 por 1,45. Tá. Mas nós temos variações, né? E vocês instalam? Aí vai ter acordo com a necessidade do cliente. Vocês que instalam? Nós instalamos, a instalação e montagem é grátis, a ligação é grátis. Olha que maravilha, gente. E o material? Você não acredita? Isso aqui é tudo de estrutura de aço, então tem uma durabilidade nota 10. O revestimento, que eu te mostrei em várias cores, é italiano, né? Isso. Me presta sua chave aqui. Tá aqui. Ó, vem aqui comigo ver uma coisa. O revestimento é o que há de mais nova tecnologia. Pra vida toda. Não risca, gente. Olha que eu tô fazendo força, tá? Isso aqui dura muito mais que a fórmica. Pode pedir que você vai gostar. Pode levar suco, produto de limpeza que não tem problema. A fábrica de vocês fica em Limeira. Isso. Você não precisa ir à Limeira. Limeira vai até a sua casa e você só compra na sua casa, no conforto da sua casa ou no seu escritório. Eles levam toda a amostra do material, levam toda a parte pra você conhecer como é feito. Pra você poder comprar tranquilo. Com tranquilidade. É uma empresa que já existe há 5 anos. Esse kit, como qualquer outro móvel da Espaço Maior, tem garantia de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E você vai encontrar esse kit na medida de 1,45 por 1,45 por 4 parcelas de 200 reais. É um preço extremamente promocional pro Shop Tour e a vista tem um desconto especial, tá? Temos variações de cores. Legal. E as 10 primeiras pessoas que ligarem e comprarem vão receber no dia... Vão receber até 1º de janeiro. Até dia 1º de janeiro pra começar 98. 98 bem bonito. Bonito com o pé direito. Então liga 0800... 559036. 0800 559036. Não perca tempo não. E você que tem uma grande empresa, dá pra fazer cada projeto lindo. Você não imagina, chame um vendedor, ele vai até aí.